A temporada 5 do Fortnite mal começou, a gente nem se acostumou direito com o novo passo de batalha e o novo mapa e olha, já tem muitos vazamentos de novas skins e de novos itens que vão estar chegando pro game nas próximas semanas. Portanto, agora é hora de conferir tudo que vai estar chegando no game. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central e vamos conferir essas novidades do Fortnite. Bem, recentemente tivemos o lançamento da nova temporada e com ela tivemos uma atualização gigantesca. Vocês que estão jogando o game já sabem como foi grande. E olha, essa atualização foi grande não só pelas novidades que temos, mas também pelas que teremos no futuro, viu? Alguns usuários estão fazendo o chamado data mining, que é quando você explora arquivos do jogo, principalmente os da nova atualização, pra descobrir novidades do game. Coisas que a gente pode estar esperando pro futuro e enfins. Todo esse data mining acabou levando a várias skins, itens e muitas novidades que a gente pode estar esperando chegar aí nos próximos meses no Fortnite. Esse data mining foi feito pelo usuário do Twitter, 2epicbuddies, e eles já revelaram algumas imagens das coisas que a gente pode estar esperando chegar nas próximas semanas. Agora a gente vai conferir tudo que foi revelado, beleza? Primeiramente a gente tem esse novo set de skins. Temos um total aí de 7 novas skins. Dessas 7 skins dessa imagem, 2 já estão na loja hoje mesmo, que são a do Mano e da Mana, né? Como diria o White. E a gente pode ver aí que tem uma nova skin de um viking, que dá super bem com a caçadora. A gente tem a skin de um tubarão. Bem legal, uma grande brincadeira com a salva-vidas do passo de batalha. A gente tem aí um luteador e uma luteadora, bem legais. E também aí a gente tem mais um especialista de unidades táticas. Então são novas skins chegando aí no jogo, bem divertidas mesmo. Fora isso, a gente também pode ter aqui uma ideia, nessa outra imagem, de algumas várias skins que vão estar chegando nos próximos meses do jogo. Algumas que a gente já conhecia. Então a gente vê aí várias skins do passo de batalha, algumas skins que foram reveladas na última imagem, né? Mas também temos skins novas, né? Essas quatro últimas skins. Perdão, três últimas, porque a última é a Ramírez, do Salve o Mundo, que também está no Battle Royale. São novas skins que provavelmente vão ser personagens mais ligados com o Salve o Mundo, mas também vão fazer uma aparição no Battle Royale. São várias imagens, né? Mas muitas delas já foram reveladas no próprio passo de batalha. Seguindo, a gente vê também as backpacks, as mochilas, né? A maioria dessas mochilas provavelmente são dessas skins que a gente já viu, né? Todas elas se encaixam perfeitamente com essas skins que nós já vimos anteriormente. Mas com certeza são, sem sombra de dúvidas, muito bonitas. A gente tem uma perspectiva diferente, com mais detalhes, para a gente ver se realmente chama a nossa atenção quando você for comprar uma dessas skins. Beleza? Bem legal a imagem para você poder estar conferindo como que essas mochilas estão nas skins. Passando, temos também novas picaretas, viu? Duas dessas picaretas, perdão, três dessas picaretas já estão disponíveis. Vemos elas lá no passo de batalha, que é a picareta de balões, a picareta da chave das ferramentas, né? Ali, e também a picareta da nova skin principal, né? Da nova skin iniciante desse passo de batalha. Entretanto, a gente tem outras picaretas bizarras, né? A gente tem uma picareta aí que é uma bolsa, a gente tem uma picareta que é um machado, cara, muito lindo. A gente tem picareta aí que parece que é uma seta de um hotel, alguma coisa assim. Então, várias picaretas bem legais. E a gente pode estar esperando que elas vão chegar aí nas próximas semanas na loja, para você estar curtindo, beleza? Então, não se esqueça de ficar de olho na loja nas próximas semanas. Passando, a gente também teve novos paragliders, né? Novos paraquedas. Alguns desses já estão disponíveis no passe de batalha. Entretanto, alguns estão fazendo uma aparição, né? Temos principalmente esse de jeans, esses mais amarelinhos que a gente vê aí embaixo, e também esse de asas. Então, são novos paraquedas que estão fazendo aí a aparição no Battle Royale. A gente pode estar esperando que eles cheguem nas próximas semanas junto com essas picaretas e com essas skins, né? Provavelmente, eles vão chegar para fazer um kit completo. Eles não costumam ver separadamente. Depois, passamos para os efeitos de queda, né? A maioria deles já estão disponíveis no passe de batalha. Só esse dos corações mesmo que está se destacando, né? Se bem que ele também pode estar presente no passe de batalha por causa daqueles efeitos, mas eu não vi os corações quando eu vi o passe de batalha. Enfim, são aí os efeitos de queda. E, por último, a gente fecha esse vazamento, esse data mining, com emotes, né? Temos novas danças. Então, temos aí o Stage Ball e o Calculated, né? Que são emotes que já estão disponíveis no passe de batalha. Entretanto, fora isso, a gente também tem o You're Awesome, que também já está disponível no passe de batalha. E os outros, parece que são novidades. A gente tem o Back Flip, tem o Finger Guns, Hip Hop da Season 5, Hula Hula, também vai estar chegando. On the Hook, vai ser provavelmente uma vara de pescar. O Swipe Left, Swipe Out, que provavelmente vai ser alguma coisa mais diferente. E temos o Twist, que parece ser aquela dança do Pulp Fiction. A galera que joga de Winston já entendeu a referência. Então, são basicamente esses os itens, né? As novas skins, os novos emotes, tudo, né? Que foi vazado do último dataminer dessa atualização do Fortnite. São muitos itens, são muitas coisas legais. Então, se você está interessado, já sabe. Se inscreve na central, clica no sininho de notificações, se você não perde nenhum vídeo, nenhuma novidade aqui no canal. Porque toda vez que a gente tiver alguma novidade de Fortnite, a gente volta pra trazer pra vocês. Beleza? Galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas skins, desses itens? Deixem elas aí nos comentários. E, é claro, acesse o nosso site, o portalcentral.info. O link tá na descrição. E lá você fica ciente de todas as novidades do mundo dos games, filmes e séries em primeira mão. Fechou? Enfim, meu povo, galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha do Fortnite. E até mais.